Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá, vamos aprender a fazer o porta-laço, gente, tá? Não perca nenhuma parte desse vídeo, porque eu vou dar muitas dicas pra vocês, tá? E ó, quero aproveitar e agradecer as meninas que têm somado com o canal, tá bom? Então, ó, agora chegou a hora de aprender a fazer, aliás, de vocês verem como que eu faço o porta-laço, tá? Vamos lá meninas, bora lá, porque o assunto agora vai ficar sério, hein? Vamos aprender a fazer esse modelo, porém, eu vou estar passando pra vocês aqui todo o material necessário, medidas e dicas, tá? Mas você pode estar pegando as medidas e as dicas e fazendo em qualquer outro modelo, tá bom? Então, ó, esse aqui eu escolhi porque ele é o meu carro-chefe, gente. Ele é o queridinho do momento, tá? Porque o arco-íris, ele é neutro e ele é lindo, tá? Lindo, lindo. E esse cabide tá super em conta. Pra quem quiser saber onde eu comprei, tá? Tem no site da Pintando e Bordando e ele custou 12 reais, faz isso mesmo, tá? Então, ó, é lindo, um ótimo tamanho, uma boa base. Então, pra fazer o porta-laço, primeiro, você vai precisar de uma base, um cabide. Quatro fitas pra pendurar, tá? As fitas que eu escolhi pra fazer, essas cores, elas são as da Kit. Eu vou colocar as numerações na descrição do vídeo, pra tentar facilitar. Adorei essas cores, bateu super bem com o cabide. Então, eu vou trabalhar com a fita número 9, tá? Com a fita número 2 pra acabamento e vou usar essa micro, aqui, ó, tá vendo? Essa manta, distrai-se pra fazer o acabamento no lacinho gravatinha. Agora, nós vamos às medidas, medidas das fitas, meninas. Lembrando, tá? Que vamos usar a mesma medida nas quatro cores, tá? Só nessa cor aqui, tá? Que vai ser onde vai colocar a adaptação do arco, que nós vamos ter um gravatinha a mais, mas eu vou lembrar vocês. Então, ó, fita número 9, que é de 38 mm, porém, a da Kit é de 40, tá? Na medida de 87 cm, tá? Gente, sendo que você pode fazer de 70 a 87 cm. Eu não faço de 70, eu gosto de fazer de 75, porque tem um acabamento, tá? Então, ó, serão quatro, quatro pedaços, um de cada cor, na medida de 87 cm. Então, será um rosa, um amarelo, um azul e um salmão. E agora, vamos para as medidas dos gravatinhas, tá? Ó, a mesma fita, tá? No rosa, nós vamos usar duas vezes 29 cm, tá? Duas vezes no rosa, 29 cm, duas vezes 29 cm no amarelo, duas vezes 29 cm no azul, e três vezes, tá? Aqui serão três vezes no salmão 29 cm, tá? Agora, nós vamos começar o passo a passo, tá? E pra ficar mais organizada, eu separei somente as fitas dos lacinhos gravatinhas, são as de 29 cm, tá? Nós vamos fazer essa marcação em todos eles, ó. Aqui na medida de 12,5 cm, você vai dobrar e vai fazer essa marcação, tá? Ó, dobrei, fiz isso. Aí, ó, 12,5 cm, ó, eu vou dobrar e vou fazer novamente essa marcação. E isso aqui, nós vamos fazer em todas as fitas. Ó, meninas, com todas as fitas, tá vendo? Marcadas e com as pontas seladas, tá? Aqui, ó. Com as pontas seladas, com aquela marcação, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar uma fita e vai trazer aqui, ó, fazendo um desenho do infinito, tá? Ó. Passei um pouquinho a marcação, tá vendo? Aí, eu vou colocar o alfinetinho aqui segurando, tá? Ó. Agora, eu vou pegar a outra ponta e vou jogar pra cá, ó. Olha lá, ó. Passei novamente aquela marcação. Aí, você tira o alfinete e faz isso aqui, ó. Aí, você pega e segura as fitas, tá? Tá vendo? Vai ficar desse jeito aqui. Feito isso, nós vamos fazer aqui, ó. Uma marcação pode ser com a unha mesmo, tá? Ó. Tá vendo? Agora, eu vou trazer essa marcação aqui e essa marcação aqui, ó. Olha lá, ó. Formando o gravatinho duplo, tá vendo? E vamos no alinhavo, ó. Um, tá? Começando pela parte menor, aqui, que é a parte de cima. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó. Ó. Agora, eu vou fechar. Vou puxar, tá? E vou voltar por dentro, tá vendo? Prontinho. Olha que lindo que ele fica, gente. Deixa eu puxar a linha aqui. Olha que coisa fofa. Agora, eu vou cortar, ó. A linha. Cortei a linha, tá vendo, ó. E o gravatinho já tá pronto. Olha que coisa mais fofa. Isso, eu vou fazer em todas as fitas. Meninas, com os nove gravatinhos já alinhavado, tá? Agora, eu vou finalizar com a fita número dois, tá? Já estou finalizando aqui, ó. Tá? Um por um, tá vendo? Eu dou apenas uma volta, tá? Pra fazer o acabamento, porque eu vou colocar aquele detalhe ali por cima, tá? Então, ó. Eu faço isso aqui, tá? Dou uma selada aqui na fita. E prontinho. Isso aqui eu vou fazer em todos os gravatinhos, tá? Vamos lá? E agora, com todos os gravatinhos. Pronto, nós vamos montar, gente. Vamos lá? Eu vou pegar o cabide, tá? E as fitas. Aquelas de 87 centímetros, que é opcional o tamanho. E vou começar a montar. Aqui, eu vou seguir as cores. Rosa, amarelo, azul e coral, tá? Então, o que eu faço? Tá vendo aqui? Aqui tem um passador, ó. Eu coloco de trás pra frente, tá? Isso mesmo. Porque o lacinho vai entrar aqui em cima. Deixo sobrar, tá? Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui pra frente, eu deixo 2 centímetros, tá? Tá vendo? Aí, aqui, eu passo cola quente, ó. Faço isso aqui pra ficar bem firme. E vou trazer aqui na fita. Ó lá. Faço isso, ó. Eu deixo folgadinho assim, tá, gente? O mesmo eu vou fazer agora, tá? Com a cor amarela, tá? Ó. Com a ponta selada, eu vou vir aqui, vou colocar, tá? Ó. Desse jeitinho aqui. Vou passar 2 centímetros, tá? Ó lá. Aí, feito isso, eu vou passar novamente, ó. Cola quente assim. Aí, vou trazer aqui. E vou seguir fazendo com as outras 2 cores, tá? Olha todas as fitas nas cores. Agora, nós vamos aplicar, tá? Ó. O lacinho aqui. Que vai cobrir aquele acabamento, tá vendo? Então, eu venho aqui, ó. Coloco cola quente, tá? E vou colocar um lacinho. Ó lá. Aí, eu venho nesse daqui. Mais um pouco de cola quente. E coloco. Prontinho. Todos os lacinhos já estão. Olha que lindo. Agora, esse aqui, não. Nós vamos reservar os outros 2. Porque nós vamos fazer o porta-arco aqui, tá? Então, você vai pegar aqui, ó. O azul. Na mesma posição, você vai vir aqui, ó. Nessa parte de baixo. No final da fita, você vai passar um pouquinho de cola quente. Tá vendo, ó? E você vai pegar o laço pra fazer o acabamento, tá? Ó. Prontinho. Ó lá. O mesmo eu vou fazer aqui com o rosa, tá? Pra fazer o acabamento. Vamos lá. Ó. Vou pegar aqui, tá? Vou passar cola quente. Vou colocar o laço. Ó. E no rosa também. Vamos lá. Então, ó. Aqui na pontinha, eu vou passar cola quente. E vou colocar o laço pra ficar no acabamento. Viu? Agora, nós vamos fazer o acabamento. Vamos para o acabamento do arco, tá? E aqui, você vai trabalhar com um pedaço de fita número 2. Eu não vou te passar a medida final, porque você que vai escolher quantos arcos, porque se for 87 centímetros, você vai ver o trabalho que eu vou fazer. Se for 75, 80, você vai ter que ir diminuindo. Então, vamos lá? Então, vamos lá? Você vai pegar uma fita número 2, tá? Você vai dar um espaço de 2 centímetros, tá vendo? Ali, ó. Aí, você vai dobrar e vai selar. Aí, você vai fazer um espaço de 3 centímetros, tá? E, ó. Aí, você vai pegar 2 centímetros e você vai selar, tá? Ah lá. Sempre virado pra dentro. A fita vai ser sempre nessa dobra aqui, tá? Ó. Aí, você vai chegar aqui 3 centímetros, ó. Aí, você vai fazer essa dobrinha, tá? Pegar a régua que é mais fácil. Tudão sumiu com a minha régua, então, vamos desse jeito aqui mesmo. Vamos lá? Então, ó. 3 centímetros. Aí, você vai dar 2 centímetros, ó. Novamente, tá? Aí, você vai pro de 3 centímetros, ó. Eu faço assim, pra poder marcar, lá. 3 centímetros. Aí, ó. Eu pego aqui 2 centímetros. Sempre pra dentro, tá? Ó lá, ó. Depois, ó. 3 centímetros. Vivi, o que você tá fazendo? Gente, eu tô marcando 2 e 3. 2 centímetros, 3 centímetros. 2 centímetros, 3 centímetros. Você vai fazer isso aqui. 3 centímetros é onde você vai colocar o arco, tá? É onde vai passar o arco. Então, quantos arcos eu quero? Quanto suporte de arco eu quero nessa aqui? Vou botar 7. Um pra cada semana, cada dia da semana, pra cada cor. Então, vamos lá? 7 arcos. Então, eu vou fazer 7 marcações, ó. 1, 2, 3, 4. Ainda faltam 3 de 3 centímetros, tá? Sempre pulando a de 2, tá? Então, ó. Eu já finalizei, tá? Vou explicar mais uma vez pra vocês entenderem. Um espacinho de 2, 3 centímetros, 2, 3, 2, 3, 2, 3, e assim vai indo. E no final, 2, tá? Pra você tá fazendo esse trabalho. Agora, tá? Deixa eu puxar. Você vai pegar a ponta. E o que que você vai fazer, ó? Ele vai sempre nessa posição. A marcação pra baixo, tá? Nós vamos pegar aqui, ó. Cola quente ou cola de silicone, tá? Você vai colocar aqui, centralizando, no meio, tá? Ali, ó. No meio da fita. Tá vendo? Aí, ó. Eu vou pegar nessa outra parte. Essa de 3 centímetros, eu vou pular, tá? Olha como que eu tô fazendo com o meu dedo. Pera aí. Eu vou pegar aqui, vou passar um pouquinho de cola. Olha lá. Aqui, no de 3 centímetros, eu vou colocar o meu dedo, tá vendo, ó? E vou fazer isso aqui, ó. Olha lá. Tá? Vai ficar assim, porque o arco vai passar aqui dentro. Tá? Ó. Aí, novamente. Vamos lá. Coloco o meu dedo aqui dentro e faço isso aqui, ó. Olha lá. E vai ficando dessa forma aqui. Você pode fazer com a cola de silicone, também com a cola quente, tá? E isso eu vou fazer nele todo. Ali, ó. Se você quiser diminuir, eu gosto de fazer 3 centímetros, porque, às vezes, existem uns arquinhos que são mais grossos. Às vezes, elas gostam de colocar dois no mesmo, tá? Pra aproveitar. Então, é melhor ir fazendo, deixando um espaço, tá? Ó. Às vezes, tem arquinho que é trabalhado com pérola. Então, eu gosto de deixar esse espaço aqui. Então, vou fazer isso até finalizar. Ó. Finalizei, meninas, tá? Ficou dessa forma aqui. Agora, nós vamos pegar o laço, tá? Ó. Cola quente, eu faço isso aqui. E... Cola quente, aqui. O porta-laço já está pronto, tá? Olha que lindo que ele fica. Porém, tá? É opcional se você vai colocar esses pedacinhos aqui pra dar um... Agora, eu vou fazer o acabamento com esses pedacinhos, tá vendo? Ó. De 2,5 cm. Só pra dar um toquezinho nos lacinhos. Olha como que fica lindo, tá? Olha. Fica maravilhoso, gente. Então, ó. Você vai fazer isso aqui. Eu pego a cola quente. Como eu trabalho com a ladeira de 60, tá? Ela esquenta bastante. Então, quando eu coloco essa manta aqui, ela derrete aquele plástico e faz uma aderência. Legal. Então, ó. Eu vou dar esse toque aqui nos lacinhos. Olha, meninas, como que ficou lindo. Ó. Aí, aqui, vai colocar o bico de pato, tá? Aí, nessa parte aqui, nessa base, é onde eu coloco o arco, tá? Olha. E aqui embaixo, o acabamento. Olha que lindo. Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Tá aqui a dica de como eu faço os cabides, tá? E, Lili, qual a sugestão de preço? Gente, vai depender do custo de vocês, tá? Esse cabide aqui, eu vendo ele acima de R$75,00 quando a cliente compra bastante laços, tá? Então, eu faço uma venda casada. Porém, tá? Você pedindo R$89,00 já tá um bom preço. Porque ele é lindo. Então, e esse daqui, tá? Ele leva três fitas. Ele pode ser vendido acima de R$65,00, tá? Então, é os preços que eu faço, gente. Porque no custo que eu coloco, eu ganho bem, tá? Então, vamos lá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês sejam abençoados com a criatividade, com as vendas também. E a mensagem que eu deixo pra você hoje, nesse vídeo, tá? É que Deus, ele não coloca algo em nosso coração que ele não vá. É como se fosse uma sementinha. Aquele sonho que nós temos, aquele desejo. Se ele colocou no seu coração, onde você se laceira, se você ser artesã, isso foi apenas uma semente. Pra ele dar grandes frutos na sua vida. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Um beijo, fiquem com Deus e sejam abençoadas em Cristo. Um beijo, fiquem com Deus e sejam abençoadas em Cristo.